Olá, turminha do segundo ano! Como estão? Vamos lá para mais uma atividade bem legal? Hoje nós vamos ter uma aulinha bem bacana na área de linguagens. O tema é o nome e o som das letras. Eu sou a Prota Iná e vamos lá para mais um dia de muito aprendizado? Mas antes, vamos começar com a nossa história do dia. Nossa história do dia se chama No Reino das Letras Felizes, de Lenira Almeida Reg. Num lugar muito distante, existia um reino silencioso, habitado apenas por letras. Elas eram muito desunidas, viviam cada uma para si e nunca se reuniam para formar uma palavra sequer. A rainha resolveu acabar com aquele silêncio. Chamou seus conselheiros Beta, Gama e Ômega e ordenou Quero que organizem um grande baile e que convidem todas as letras do reino e também as dos demais reinos. A rainha também disse, quero que as letras do reino usem a criatividade e façam algumas apresentações a fim de marcar para sempre a história do reino. Olha lá a rainha. Tão logo a notícia se espalhou, houve grande alvoroço. Foi um corre-corre, um pensa-pensa, cada letra queria ter a melhor ideia. Pensaram, pensaram, mas não conseguiam imaginar nada. Até que resolveram se juntar. Conversa vai, conversa vem, uma delas falou. Companheiras, uma letra só não faz nada, mas se nos unirmos poderemos transformar a vida deste reino para sempre. A letra G explicou tintim por tintim do seu plano. Algumas letras mal-humoradas acharam tudo aquilo uma invenção maluca, sem pé nem cabeça. Depois de muita conversa, todas acabaram concordando com a sugestão da letra G e iniciaram-se os ensaios. Aos poucos, surgiu uma grande amizade entre elas. Depois de alguns meses, finalmente chegou a grande noite. As letras aguardavam ansiosas o início do baile. Alguém anunciou, sua majestade, alfa. E enquanto a orquestra real tocava, a rainha entrou no luxuoso salão. Ao terminar a música, a rainha comunicou. Nesta noite serão apresentadas as letras que formarão o alfabeto. Com elas, estabeleceremos a comunicação oral e escrita no reino. A cerimônia teve início com a apresentação das seguintes letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, X, Y e Z. E aí ela começou a apresentar todas as letrinhas do alfabeto. Ela também homenageou as letras Y, W e K. As letras ficaram felizes, pareciam estar vivendo um conto de fadas. O fotógrafo real, para eternizar o momento, reuniu as letras para a fotografia oficial. E aí ele reuniu todas as letrinhas ali do alfabeto. As letras surpreenderam a todos ao som da orquestra e graciosamente cantaram. Ao som da música, né, Marcha Soldado. O fotógrafo real, para eternizar o momento, reuniu as letras para a fotografia oficial. Todas as letrinhas ali reunidas, né? As letras surpreenderam a todos e ao som da orquestra, graciosamente cantaram. Todas as crianças entram para a escola para ler e escrever e também contar histórias. Em certo momento, a rainha desceu do trono para dançar. Por fim, as letras homenagearam as crianças do reino cantando. Criança feliz. Criança feliz, feliz a cantar, alegre embalar o seu som infantil. Ó meu bom Jesus, que a todos conduz, olhai as crianças do nosso Brasil. Criança com alegria, qual um bando de andorinhas. Viam Jesus que dizia, vinde a minhas criancinhas. Criança feliz, feliz a cantar. A partir daquele dia, as letras se mantiveram reunidas e aquele reino ficou conhecido como o reino das letras felizes. E aí, pessoal? Essa história fala, né? Das nossas letrinhas do alfabeto. Que antes as letras eram desunidas, não se juntavam, não formavam palavras. Só que a partir do dia que a rainha falou que queriam que elas se reunissem para fazer uma apresentação, elas se uniram e começaram a escrever várias palavrinhas e até escreveram músicas. E aí, vamos ver agora quais são as letrinhas que formam o nosso alfabeto maiúsculo. Olha lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y e Z. E agora, nós temos aqui o nosso alfabeto minúsculo. Porque são as letrinhas que nós escrevemos lá no meio das palavras. O alfabeto maiúsculo, nós usamos, né? Principalmente a letrinha maiúscula lá no início da palavra. E aqui nós temos as mesmas letras minúsculas menores para serem usadas lá no meio das palavras, certo? Após a letra maiúscula. Agora nós vamos ver qual é o som de cada letra, certo? Então, essa daqui é a letra A. A de avião. Vamos lá? A. Agora aqui, ó. A letra B de bola. Vamos lá? B. A letra C de casa. C. D de dado. D. E de estrela. E. Fê de fada. Fê. Fê. Gê de gato. Gê. H de homem. H. I de índio. I. G de jacaré. G. I. K de kiwi. K. Lê de leão. Lê. Mê de macaco. Mê. Nê de navio. Nê. O de ovelha. O. Pê de pato. Pê. Kê de queijo. Kê. Rê de rato. Rê. Si de sapo. Si. Tê de tatu. Tê. U de uva. U. Vê de vaca. Vê. W de ueife. W. X de xícara. X. Y de iacute. Y. E Z de zebra. Z. Agora, o que é que nós vamos ver? Existem letras que podem ter mais de um som. Nós vimos que cada letrinha ali tem um som, não é verdade? Mas existem letras que podem ter mais de um som. Vamos ver? Por exemplo, ali, olha só. A letra C de casa, que nós vimos, na palavra casa, ela tem um som de cá, não é verdade? Só que ali tem uma outra palavrinha com a letra C que não vai ter o som de cá. Olha só. Cebola. Cebola começa com C, mas aqui ela está tendo um som de si. Agora, a letra E. Vamos ver? Estreia. Estreia. Ali ela está com o som de E. Mas lá na palavra cidade, que o E vem no final, esse E aí tem um som de I. Garagem. Aqui na palavra garagem, ela tem o som da letra G, não é verdade? A letra G do G de gato, mas lá na palavrinha geleia, vamos ver, geleia, geleia, a letra G vai ter som de G. Agora a letra L, vamos ver, lilás, ó, lilás, a letra L está com som de L mesmo. Mas lá na palavra anel, que o L vem no finalzinho da palavra, ela vai ter som de U, anel. Agora a letra O, óculos, ó, vamos ver, ela tem o som de O, mas lá em ovo, ovo, ela tem o som de O, essa primeira letrinha. E lá na última letrinha da palavra ovo, ela tem som de U. Então a letra O tem três sons diferentes, vamos ver, O de óculos, O de ovo, e o som de U lá no final da palavra ovo. O rei de rato, mas lá na palavra garrapa, ele não tem som de rei, ele tem um som que arranha a garganta, né? Rã, sapato, o si de sapato aqui na palavra sapato tem o som de si, mas lá na palavra casa, lá no meio da palavra ela não tem o som de si, ela tem o som de z, casa. O x de xícara, agora a letra x é uma letra muito especial, porque ela tem quatro sons diferentes, vamos ver? Aqui na palavra xícara, ela tem o som de ch, olha, xícara. Na palavra texto, ela tem o som de si, na palavra tóxico, ela tem o som de se, si. E na palavra exato, ela vai ter o som de z. Então vamos ver? Xícara, texto, tóxico e exato. E o W também tem dois sons diferentes, olha só, na palavra Wagner. Ele tem o som de V e na palavra UEIFER tem som de U. Letras que o som não muda. Do mesmo jeito que nós temos letras que tem mais de um som, nós também temos letras que o som não vai mudar. Então vamos lá, a letra A, nós sempre vamos pronunciar A, A de anel, B, B de bule, D, D de dê. Dama, Fê, Fê de faca, I, I de igreja, G, G de jaca, K, K de coala. O Y também é outra letrinha que não vai mudar o som, o Y sempre vai ter som de I. Vamos ver? Y de Iasmin. O Z também, Z de zebra, também não vai mudar o som. E nós temos também no nosso alfabeto uma letrinha muito especial, que é uma letrinha que não tem som. Ela sempre vai ter o som da vogal que está ali junto com ela, certo? Então vamos lá. Essa primeira palavrinha ali é arem. Observe que ela começa com o H e o A. Como o H não tem som, nós só lemos a letra A. Arem. Helicóptero. Como o H não tem som, nós vamos ler a vogal que está de junto, que é a letra E. É helicóptero. Hífen. Como o H não tem som, nós vamos ler a vogal que está de junto, que é a vogal I. Hífen. Homem. O H não tem som, nós vamos ler a vogal O. Homem. Humus. Como o H não tem som, vamos ler a vogal que está de junto da letrinha H, que é o U. Humus. Agora, vamos fazer uma atividade, certo? Segundo ano. Tenho essa imagem aqui e eu quero que vocês me digam. Vamos lá. Dois segundinhos aí. Qual é o nome dessa frutinha que está aparecendo aí? Muito bem. Abacaxi. A palavra abacaxi começa com qual letra? E aí? Vamos ver? Abacaxi. Olha lá de vermelho. Abacaxi começa com a letra A. E essa imagem? O que é que temos aí? Me falem. Muito bem. Uma fada. Fada começa com qual letra? Vamos ver? Muito bem. Com a letra F. Olha lá de vermelho. Fê de fada. E essa imagem? O que temos aí? Hum, muito bem. É um pato. Pato começa com qual letra? Quem sabe me dizer? Vamos ver? Muito bem. Com P. P de pato. Agora, nós vamos ver essas letrinhas dentro dos nomes das pessoas. Temos aqui quatro nomes. Vamos ler juntos? O primeiro nome ali, ó. Marcelo. Marcelo começa com a letra M. E termina com a letra O. Temos vogais aí nessa palavrinha? Temos três vogais, não é verdade? O A, o E e o O. E as consoantes? O M, o R, o C e o L. Tiago começa com T e termina com O. As vogais são I, A e O. E as consoantes? T, H e G. Bruno começa com B e termina com O. Quais são as vogais? O U e o O. E as consoantes? O B, o R e o N. E Gizelle. Gizelle começa com G de gato. Só que nesse caso, ó. O G aqui vai ter o som de G e de jacaré. E termina com E. As vogais são o I e o E que se repetem duas vezes. Estão vendo que tem duas letrinhas E na palavra? E as consoantes? O G de gato, o C e o L. O que é que nós vamos fazer agora? Colocar essas palavrinhas em ordem alfabética. Como assim, Pró? As palavrinhas que começam primeiro com as primeiras letras do alfabeto. Então vamos pensar aqui junto com a Pró? Olhando esse alfabeto que a Pró colocou ali do lado. E olhando a primeira letra de cada nome. Qual é a letra que vai vir primeiro? M, T, B ou G? Pensa aí junto com a Pró. Dois segundos. Muito bem. Então primeiro vem a letra B. Então o primeiro nome é Bruno. Depois vai vir o G, o T ou Mê. Muito bem. A letra G. Então depois do nome Bruno, vem o nome Gizelle. E agora? É o Mê ou T? Muito bem. Segundo ano, a letra Mê. Então o nome é Marcelo. E por último, a letra T, do nome de Tiago. Então a ordem ficou Bruno, Gizelle, Marcelo e Tiago. Vamos ver? Vamos fazer a nossa lista? Olha só. Olha só. Bruno, Gizelle, Marcelo e Tiago. Muito bem, segundo ano. Poxa, a minha turma do segundo ano é muito inteligente. Vamos lá, continuando? Agora, eu tenho duas imagens aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui do nosso lado esquerdo, nós temos três velas, certo? E do lado direito nós temos uma tela. Agora vamos ver aqui os nomes dessas figuras. Velas, velas e tela. Observem que essas palavrinhas têm um som muito parecido. Vela, tela. Mas o que vai diferenciar vai ser a primeira letra. Porque a palavra vela começa com a letra V de vaca e a palavra tela começa com a letra T de tatu. Então, apesar de terem os sons muito parecidos, elas começam com letrinhas diferentes. Então, segundo ano, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que tenha sido um momento de muito aprendizado. Já sabem que qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Segundo ano, até a próxima aula. Tchau. Tchau.